Há um mês atrás eu fiz o melhor jogo da minha vida de tênis. Foi aqui dentro do meu prédio, eu joguei contra o Alexandre Douro, que participou do vídeo de review da Angel. Ele é um jogador nível A, ele saca muito bem, rolê muito bem, jogo de fundo muito bom, e no meu melhor tênis eu consegui fazer frente a ele e não ganhar, perder no tiebreak, mas não ser quebrado. E fazer um jogo de igual para igual, vamos dizer. Depois dali, eu fui direto para um jogo do ranking da play tênis que eu tinha marcado e não desmereceram o meu adversário, mas perdi um jogo que daria para ganhar. Eu abri 6-1 no primeiro set e abri 3-0 no segundo e apaguei e perdi o jogo. Depois dali, foram mais alguns dias, talvez 10 dias, de treinos ruins e jogos ruins. Ganhei alguns jogos, mas jogando mal e treinei mal. Depois disso, consegui me recuperar, fiz jogos excelentes e, de novo, fui encontrando o meu melhor tênis. E diria que eu cheguei no outro ápice do meu tênis, que foi na terça-feira passada. Joguei contra o Bruno Fernandes pelo ranking da play tênis. Ele é da categoria A, eu sou da B. E eu joguei um dos melhores jogos que eu já joguei e perdi, mas saí feliz. Ele foi melhor que eu e acabou ganhando, mas eu saí feliz com o tênis que eu apresentei contra ele. Depois dali, eu entrei nesse ciclo de novo, joguei pela Liga Paulista, ganhei o primeiro jogo, mas não joguei bem. Perdi, depois jogando mal, entrando no jogo muito tarde. E essa semana venho treinando mal. Tanto é que até desmarquei alguns jogos do ranking e não estou me estindo seguro de novo. Conversei com o meu treinador, André Bispo, e ele disse que isso é um ciclo normal dentro da competição. E o que ele falou é que eu preciso simplesmente sincronizar esse melhor tênis com as competições. E é isso que eu estou tentando fazer. Estou tentando treinar mais forte e fazer de maneira diferente o que eu vinha fazendo para voltar a jogar um bom tênis. Então hoje eu subi esse vídeo do meu último treinamento, mas eu confesso que não foi o melhor treino que eu já fiz. Mas espero que mesmo assim vocês curtam o vídeo e vamos lá. Já aqui no warm-up eu percebo que minha movimentação de pernas não está como deveria estar. O split step lento, a movimentação em ritmo baixo. Dá até para perceber o Dodô gritando lá do fundo. Movimenta, movimenta, mexe, mexe. Porque realmente as pernas parecem estar enraizadas no chão. Um treinamento que o Dodô passou de regularidade, onde a gente tinha que bater cinco bolas e depois valer um ponto. Dá para perceber que algumas bolas eu não estou pegando uma subida, estou deixando ela cair. E ainda assim batendo ela um pouco alta. Eu coloquei essa câmera de lado aqui para eu estudar principalmente o quanto eu estou girando esse tronco. É uma coisa que um outro professor Rodrigo comentou que eu deveria fazer. E eu estou tentando fazer ao máximo. E eu estou tentando fazer. Na câmera de trás aqui eu vejo que a movimentação de perna já está um pouco melhor. Eu acho que eu já estou um pouco mais aquecido. Mas o que eu percebo é que as bolas fracas eu não estou atacando. A maioria delas eu dou alguns passos para trás para bater. E com isso eu não pego ela na subida. Acabo pegando ela caindo. Enfim, é outra coisa que eu devo mudar aí. Devo tentar mudar nos próximos treinos. Nesse clipe aqui dá para ver que eu estou já tentando variar um pouco. Bater mais reto no fundo. Ou bater correndo para frente da bola. Tentando dar um drop shot. Mas ainda assim a perna não está alcançando a bola. E eu ainda continuo voltando muito para trás da linha de base. Parece que eu estou sempre em uma posição de defesa. E aí Essa câmera de frente é bem legal. Boa para analisar a movimentação lateral. Além, obviamente, do jogo de pernas. Também dá para ver que eu estou muito esperando a bola. Pouca movimentação ali de perna. Principalmente enquanto o adversário está para bater na bola. É outra coisa que eu preciso mudar também. Essa perna precisa mexer junto com o cara lá do outro lado. Eu não posso ficar esperando ele bater para começar a me mexer. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.